Você quer ter isso alsessivo, ou deixa sua bunda ardendo? Deixa sua bunda ardendo. Deixa sua bunda ardendo. Vai, toma sua safada, fica sua safada Vai, vai, vem sentando pro pai Vai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai Pai, vem sentando pro pai Tente bater de frente Frente, frente, frente Esse aqui só é o Brasil Tente que só puder Vai novinha com todo prazer O tipo certa, tá nada Pira aí, vai no tomatoma Tomatoma, toma Você quer ser quito agressivo Ou deixe a sua burda ardendo Ou dá tapap, 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 cara Deixa a sua burda ardendo Deixa a sua burda ardendo Amo sua safada, fica sua safada Vai, vem sentando pro pai Vai, vem sentando pro pai Pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai Pai, vem sentando pro pai Tente bater de frente Frente, 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 frente Você quer ser quito agressivo Tente que só puder Vai novinha com todo prazer O tipo certa, tá nada Pira aí, vai no tomatoma Vai, tomatoma, toma Tapa, 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 você quer ser quito agressivo Ou deixe a sua burda ardendo Ou dá tapap, 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 cara Tente a sua burda ardera Tente a sua burda ardera Ama sua safada, fica sua safada, vai! Ama sua safada, fica sua safada, vai! Vem sentando pro pai, pai! Vem sentando pro pai! Vem sentando pro pai, pai! Vem sentando pro pai, pai! Tente bater de frente, 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 correr de frente! Quer ser que sou agressivo? Tente a sua burda ardera Pra novinha, vou todo prazer, o dia não senta tarada Tente a sua burda ardera 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 Ama sua safada, fica sua safada, vai! Ama sua safada, fica sua safada, vai! Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai! Vem sentando pro pai, pai! Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai Pai, vem sentando pro pai Eu tento te bater de frente Frente, frente, frente Quer ser que sou agressivo Eu tento só mudar